Não separa, senão ele vai tomar. É, vamos do outro, vamos do outro. O tubarão, ele fica paradão. É NPC, ele fica do lado do negócio lá. Pode ficar... Ah! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Eu fiquei por último! Eu morri! Eu morri! Alguém volta! Alguém toma uma por mim! Alguém toma uma por mim! Volta! Alguém toma uma por mim! Agora vem, então tá todo mundo beleza. É que na saída da curva 2! A Alpine e a Williams... É que na saída da curva 2! Opa! Tá gritando, mas... É que tá alto os carros! Na saída da curva 2! É... Tem carro que... Usa a zebra! E quando usa, só dá pra escutar o pneu tocando a zebra! Tem outros carros que quando eles sobem na zebra... Queria tanto essa skin! Mas é muito cara! Não sei se é confiável! Se a entrega é rápida! Vai que eu compro e os caras ficam me enrolando! Fora o pagamento! Vai dar uma baixa na minha conta! Se pelo menos desce pra parcelar! Será que... Ih, mas que papinho hein! A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem sucedidas! E skins muito mais baratas que o mercado! Entrega automática instantânea através de trade bots! E as melhores condições de pagamento! Dá até pra parcelar em 12 vezes! Vai sem medo! Pô, saudade de assistir um Narcos, né velho? O... Pra que isso? Pegou a câmera! Pegou a câmera! Pegou a câmera! Pega 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 a câmera! Pedro! Tem dois, aqui! Dá um... Vai ser tipo circo! Um pouquinho acima... Tá na cabeça dele, velho. Mira aqui, ó. Nossa! Peraí. Ah! 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 Aí! 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 Fala dele! Fala dele! Fala dele! Fala dele! Fala dele! Temos um marqueiro? Fala dele! Agora é eu! Agora é eu! Vai! Vai lá, pô! Confia! Confia aí, vai! Vai, pô! Confia, pô! É, ele já viu que eu tô pelo certo e você é pelo alastro, velho. Ele sabe, ó lá. Tô no vermelho. Ué, passou empurrando. Tá vindo por ali, tá vindo por ali. Que... O miserável é um gênio! Vem aqui, ó! Ó, tá dando aí! Aí! Beleza! Beleza, beleza! Eu tô no cauteado, hein? Alguém consegue me salvar aí? Valeu, valeu! Cai e morri! Ué! Morri! Caramba! Ah, mataram o cara! Vamos, pô! Vamos! Nele! Vai, 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 vai! Eu tô dando... Ó, aqui me ajuda! Vamos, vamos, gente! Tá nele! Nossa, eu tô amarrado no tipo dele! Tem um garagem aqui. Explodiram tudo garagem. Tão rushando! Aquele rushzinho naquele corredor! Calma! Ó, calma! Aquele rushzinho naquele corredor! Ó o pistolinho! Ó o pistolinho! E ataca novamente! O que o E faz? Snape hat! Subiu! Ué, eu também quero entrar aqui! Toma, marreco! Ué! Ué, só eu não entro! Só eu não entro! E morreu! Ué! Eu adoro o Gobbibi, cara! Ele foi na gude no quinto que matou quatro, fez um carinho e falou, isso é muito bom, valeu! Aí ele virou pros outros quatro e tipo, você é os vela da cansa, vamo ajudar, caralho! O que foi isso, velho? Os mirtilos aí! Pô, vocês tem muita carne? Pô, cara! Eu nem peguei carne ainda, eu tenho chocolate! Aqui, ajuda! Então ajuda, tem um porco aqui, achei um porco, achei um porco, achei um porco! Bora! Achei um porco! Aqui! Eu tinha carne pra te dar, agora eu não vou te dar! Nooo! Fui mal, confundi, tava de longe! Tinha carne pra te dar, é assim que você perde as oportunidades! Tava de longe, tava de longe, cara! Confundi, foi mal! É duro, eu ainda fui te ajudar, cê viu? Ainda fui te ajudar! É um teste, era um teste! A vida é assim, tá vendo? Isso não estraga a chapa? Ela tem um coating, ela tem um produto em cima dela que não... Ah! Não! Cê é burro, cara, que loucura! Eita, olha o ronco! É! Cara, tá... Ó! Que... Que isso, hein, Lima? Cê tá morando do lado do autódromo? Sim! E aí, Gil, a galera tem que botar na mesa, ele vai botar na mesa? Olha o Gil como tá bonitinho! Botar o que na mesa? As sugestões do... Oi! Oi, opa! E aí, o Havaiana, o Havaiana! Foi? Ah, só saí! Só saí! Os fora da lei no meio dos NPCs! Quer dar uma olhadinha? Vamos, vamos, vamos! Vamos arriscar! Vamos arriscar! Não tem muito aqui, né? Vamos! Jogou! E é bom, quatro pessoas, aqui a gente vai... Hum, BT, aqui estourou meu cartão, você vai ter que comprar... E eu que troquei de cartão, Lima, eu ia falar isso contigo agora, velho! Sorte que o Gal tá aí, Fih! Não tenho, meu irmão, meu cartão explodiu! Explodiu! Nossa! Sabe aquele negócio de alienígena, de ataque? Acharam que era um balão, atiraram em mim, meu cartão tava no bolso, o cartão me salvou! Eu vou fazer no Pix pra tu esse jogo, irmão! Óbvio! Óbvio! Tu fez o último, eu lembro que tu fez o último, deu a gude! Deixa eu te perguntar, é... Tu eres daqueles manitos... Eu gosto de jogar com o Argentino, porque o Argentino leva a sério! La vitória vem! Não gosto de palhaçada! Porém, o Argentino, quando estás perdendo, pega muito ar, mano! Fica muito... Muito malhumorado! Tiene como... Não? Tranquilo? Não! Tiene como tu ficar tranquilo? Eu sou tranquilo, mano! Ah, então, beleza! E para tu, quem é o melhor jogador de futebol de Argentina? O Messi, mano! Suárez, Suárez! Para mim, não há Messi, não há Maradona! O melhor é... Luizito Suárez! Também concordo! Eu concordo! Suárez! The best! Luizito Suárez é de Uruguai, mano! Uruguai?! Sim, mano! Nossa! Não sabia! Achei que era argentino, velho! Já desmoraliza, né? Já desmoraliza! Eu vou saber, mano! O... Formiga ficou 1-6, que me elogiou. O Saq 2-5. O Deadman 2-9. Eu fiquei 4-4, 3. Na minha segunda partida, você ficou 1-11! Será que... Você não errou o jogo, BT? Não é outro jogo? Tipo, assim... É esse que você sabe? Não é o Dota 1? Música